A mitose e a meiose são dois processos de divisão celular que ocorrem em organismos eucariontes, mas possuem finalidades e resultados diferentes. Aqui está a diferença entre eles. Mitose, quanto à finalidade. A mitose tem como objetivo a reprodução celular e o crescimento dos organismos, resultando na formação de duas células filhas geneticamente idênticas à célula mãe. Quanto às etapas, a mitose consiste em uma única divisão celular, composta por fases específicas, como prófase, metáfase, anáfase e telófase. Quanto ao resultado, no final da mitose, as células filhas possuem o mesmo número de cromossomos e material genético da célula mãe. Com relação à meiose, a sua finalidade é a seguinte. A meiose ocorre nos órgãos reprodutores, ovários e testículos, e tem como objetivo a produção de gametas, que são as células sexuais, para reprodução sexual. É responsável pela redução do número de cromossomos pela metade, resultando em células haploides, com metade do número de cromossomos do organismo. Com relação às etapas, a meiose ocorre em duas divisões celulares consecutivas, conhecidas como meiose 1 e meiose 2. Cada uma com sua prófase, metáfase, anáfase e telófase. Com relação ao resultado final, o final da meiose, são produzidos 4 células filhas haploides, com variação genética devido ao processo de recombinação genética. Em resumo, a mitose é um processo de divisão celular que resulta em células geneticamente idênticas, usado para o crescimento e reparo dos tecidos. Já a meiose é um processo de divisão celular especializado na produção de gametas, com redução do número de cromossomos, contribuindo para a variabilidade genética na reprodução sexual. E aí Tchau.